Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro semanal. É um encontro de todas as semanas, nesse mesmo local, nesse canal, para mais uma aula de sociologia. Pois bem, hoje vocês devem já estar percebendo, está uma gravação diferente, decidir fazer uma gravação diferente, não estou sentado, não estou dentro do computador. Estou gravando esta aula e transmitindo ela pelo smartphone. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem bem a aula. Se tiver algum tipo de ativo ou de mudança, de qualquer sinal que vocês possam perceber, é porque nós estamos aqui nos adaptando. Isso mesmo, como nós estamos nos adaptando, vocês podem perceber que estou aqui em uma área de serviço, não estou em uma sala preparada. Então, vamos lá. Mesmo estando fora do meu local, de trabalho de todas as semanas, nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. Então, vou virar aqui um pouquinho. E vocês? Estão preparados para o melhor? Então, vamos nessa, porque eu estou animado. Espero que vocês também estejam. As sombras vão acontecer, porque eu estou tendo uma iluminação aqui artificial. Então, vocês podem perceber que está aqui. Então, vou deixar vocês bem à vontade para poder comentarem depois. Mas, como vocês já podem ver aí na tela, nós estamos falando de um tema. Já há algumas aulas. E o tema da aula de hoje é a identidade de gênero. Então, é importante. A gente diz que eu confesso que é um tema que eu não sou especialista. Acho um tema difícil. Não sei como é que nós, professores, podemos falar sobre isso. Melhor do que qualquer um de nós falar sobre isso, são as pessoas que vivem essas experiências de identidade de gênero. Claro que nós temos a nossa identidade de gênero dentro de um outro contexto. Mas, até já a gente vai falar sobre isso. Não vamos nos adiantar. Vamos fazer uma preparação. A nossa preparação é muito importante. Nós estamos aí com o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, como nós fazemos sempre. Então, já foi feito isso. A próxima etapa é aquela etapa em que eu digo da preparação de vocês. Vocês precisam estar preparados e preparadas para toda a aula. Então, a aula de hoje não é diferente. Eu posso estar diferente, eu posso estar em pé, eu posso estar falando pelo smartphone, mas toda aula é importante. Então, pegue o material de vocês, o livro, pegue o caderno, pegue lápis, pegue caneta. Faça como eu, esteja com o seu smartphone na mão, mas aproveite que já está com tudo isso. Se você está chegando pela primeira vez, então, prepare-se. É importante você estar em uma sala de aula, mesmo que ela não seja presencial, é uma sala de aula virtual. Então, você está com o seu material de trabalho em mãos. Feito isso, está todo mundo já preparado? Então, agora, escreva aí. O nome, não, primeira data de hoje. Isso é importantíssimo. Ainda mais hoje, né? A data de hoje é a que você vai registrar e falar, estou perseverando, todas as semanas estou eu aqui assistindo a essa aula e estou tendo essa experiência de ver o senhor, professor, gravando uma aula de uma forma diferente, transmitindo uma aula de forma diferente. Então, é isso. Então, vamos lá. Escreva aí a data de hoje. Embaixo, coloque o nome da disciplina, sociologia. E, por último, escreva o nome do professor, que vocês vão ver logo aí embaixo. Escreva o nome do professor. Isso bem. Muito bem. Então, agora, vamos para a próxima etapa, nossa preparação. É a etapa em que nós ficamos cedo o espaço. Eu escolhi um espaço diferente, um espaço onde eu vou preparar essa aula e vou apresentá-la aqui. Agora, vocês não precisam assistir a essa aula em pé. Vocês podem assistir a essa aula sentados. Então, façam algumas sugestões aí. Nós podemos ver aí que nós temos um sofá, uma mesinha de casa, uma mesa numa cozinha, uma mesinha que pode se colocar em qualquer outro lugar. Mas, importante ser, é aquilo que eu sempre digo. Nós precisamos estar hidratados. A minha água está aqui, como sempre, eu trago ela. É importante a gente ter a nossa água. Por quê? Porque ela nos hidrata, ela nos prepara, ela prepara o nosso organismo para acompanhar as aulas. Eu, por exemplo, hoje vou dar uma aula em pé, então, vou precisar beber água, bastante água. Então, vocês também vão acompanhar essa aula, vai levar pelo menos em média, em 50, 60 minutos. Vocês vão estar hidratados, se preparados. combinado assim? Então, só tem uma, uma sugestão proibitiva, que é aquela de você assistir a sala deitado à cama. Se você assistir a sala deitado à cama, você vai acabar adormecendo e adorme, não é aquilo que a gente quer. A gente quer que vocês estejam atentos e atentas, concentrados e concentradas para tudo o que vai acontecer no dia de hoje. Principalmente, no dia de hoje. Afinal de contas, é uma experiência nova para mim e quero que seja uma experiência também nova para vocês. Tá bom? Para a nossa próxima etapa, é quando eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Afinal de contas, é um momento que eu agradeço a vocês por estarem me recebendo em vossa casa. Sim, é com muita gratidão que eu chego perto de vocês e falo, poxa, é com muita gratidão no coração que eu falo a vocês que estão aí perseverando e me recebendo todas as semanas em vossa casa. Assim como eu tenho, muita gratidão por receber vocês agora nesse momento diferente. Então, é importante, importantíssimo isso que vocês fazem. também, muito obrigado. E já que vocês estão chegando aqui, para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, lembre-se, essa aula é para o YouTube também. Então, inscreva-se no nosso canal. Nosso canal foi feito para vocês, é feito por vocês. Todas as semanas nós estamos aí, diariamente, produzindo aulas e essas aulas são todas voltadas para o melhoria, para o aperfeiçoamento de todos vocês. Tá bom? Inscrevam-se no canal. lembrem-se, lembrem-se, em inscreverem-se nas notificações, ou seja, clicar nas notificações. Sabe aquela campainha que eu sempre digo? Então, clique na campainha, clique para que vocês possam ser avisados quando a aula nova está chegando. Então, ative as notificações, clique lá no sininho se vocês preferem chamar de sino, eu preciso chamar de campainha. Então, clique lá e ative essas notificações para receber em primeira mão assim que a aula estiver sendo lançada. É claro, não, o importante é aquele momento em que eu peço vocês darem aquele like. Afinal de contas, nós aqui não sabemos se vocês estão acompanhando a aula adequadamente, como é que a aula está chegando. Alguns comentam, outros não comentam, mas quando vocês dão aquele like, cliquem em gostei, quando gostam, claro, não vou clicar em gostei se não gostou, mas clicou em gostei, aí o professor aqui fica feliz, passa a saber que o trabalho está sendo bem feito e vai continuar se estimulando para poder oferecer mais produtiva e mais interessante uma aula que possa trazer novos agradecimentos para todos vocês. Está bom assim? E, por último, não menos importante, é aquele momento que eu peço para vocês caridosos e caridosas. É quando a gente aqui, clica no botão compartilhar, estou ampliando ele aqui para vocês verem. Clique no botão compartilhar. Sim, clique no botão compartilhar, vamos ser caridosos e caridosas, fraternos e fraternas, solidários e solidárias. Tem alguém que você conhece que não está assistindo as aulas, que não está acompanhando as aulas, ou porque não tem forma de... Mas tem lá o seu WhatsApp, compartilhe com o WhatsApp com o seu colega de turma, pode ser de outra turma, de outro colégio, pode ser um adulto, um vizinho, uma vizinha, que se interesse pelos temas. e traga ele, apresente essa aula para ele, faça com que essa mensagem dessas aulas possa chegar a quem precise, para quem precise ouvir, para quem quer discutir, para quem quer debater o tema, para quem não conhece o tema. Então, clique em compartilhar, então é o meu pedido para vocês. Fizemos nossas apresentações, podemos seguir então? Então, vamos lá. Então, como nós já fizemos nossa apresentação, a nossa aula de hoje fala do assunto identidade gênera. Pois é, o que seria isso? Eu não vou me ater a fazer explicações, até porque eu quero ter muito cuidado para falar de identidade gênera, por não ser um especialista no assunto. Então, eu vou buscar os especialistas para falar sobre isso com vocês. Tá bom? Então, está aí a identidade gênera, coloque aí esse tema já na sua lista, já anota ele e vamos em frente. Acompanhe comigo a leitura. Lembrando a todos vocês que essas aulas são todas elas produzidas, suporte nas páginas do livro Sociologia em Movimento e as páginas de hoje são páginas 342 e 53. Então, se você tem um livro, já abra nessa página, acompanhe a leitura. Se não tem um livro, ao final dessa aula, você que está chegando hoje e não sabe disso, para essa aula eu vou disponibilizar as páginas que nós utilizamos, ver a aula, já que ela vai ficar gravada, e fazer aquilo que é preciso ler antes de responder as perguntas, ler para entender, tá bom? Sim, para fazer novas pesquisas. Então, está aí as páginas. E se você tiver pelo YouTube, só tiver pelo YouTube, quiser as páginas, é só mandar lá um e-mail pedindo, tá bom? Vamos lá. Identidade de gênero, vocês me perguntam, agora eu vou ler na tela, então, vou desviar um pouco o olhar, mas eu estou aqui atento em vocês. A identidade de gênero é fruto da discussão social e da normatização de comportamentos que tem a divisão entre os sexos. bem, isso aqui não sei o que eu estou dizendo, a filósofa e os autores do livro didático é que falaram sobre isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é que a identidade de gênero é fruto de uma construção social. Então, o olhar para o gênero é diferente do olhar para as questões da diversidade sexual. São coisas diferentes. Primeiro, é uma coisa, diversidade sexual, é outra. Mas nós veremos isso mais à frente. Então, a identidade de gênero está associada a essa construção social. Ou seja, é como se nós construíssemos o nosso gênero na medida que a gente vai crescendo, socializando na sociedade. As teorias que procuram demonstrar os fluxos de formação de identidade e sua relação com os micropoderes chamam a atenção para a formação das subjetividades que seriam mais fluídas menos fixas, mais móveis e menos estruturadas. Bem, quando falam assim as teorias, essas teorias são teorias sociológicas, também teorias antropológicas e também teorias filosóficas. Então, essas áreas do conhecimento, o que elas fazem? Elas observam como que acontece na sociedade, elas tentam interpretar e começam a buscar nas suas interpretações escreverem a respeito criando teorias. Acabou de passar até a teoria, está movendo aqui a rua, mas é bom para fazer aquela sonoplastia, aquele de fundo. Mas, enfim, são as teorias que procuram demonstrar os fluxos de formação de identidade e sua relação com os micropoderes. Micropoderes são aqueles que nós carregamos, aquilo como a gente se sente, como a gente se relaciona com o outro. Todos nós temos nossos micropoderes que fazem com que a gente se relacionem com o outro de uma forma ou de outra, que a gente se posicione. Então, quando se posiciona a mente dos outros, é natural que esse posicionamento seja apelado à formação da nossa subjetividade, que é nosso íntimo, a nossa intimidade, ou a nossa personalidade até. Então, quando a gente se posiciona a subjetividade, nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando daquilo que é nosso, que não é de ninguém. Então, é importante a gente pensar sobre esses fluxos de formação de nossa identidade. É o que esses sociólogos, filósofos e antropólogos fazem, quando o que significa, como é construída a identidade de gênero de alguém. Vem na imagem, como é, está aqui um desenho de um ser humano, dentro da sua própria cabeça, sua cabeça cheia de formas. É aqui que é a construção da subjetividade dele. Mil coisas acontecem. Vocês veem que sempre é fluido, não é algo fixo, sempre tem movimento. Aproveitem aí e assinem aí, coloquem no caderno de vocês a primeira palavra-chave, identidade gênera. Anotaram? Primeira palavra-chave? Excelente. Agora vamos lá, que eu vou beber um pouquinho d'água aqui. muito bem. Vem a bola. Em termos sociológicos, é a tentativa de compreender as estruturas por meio das ações dos indivíduos, de modo mais descontínuo e fluido pela linguagem e sua relação com o escopo. Discursos enunciados, falas, signos, representações teriam significado na realidade para poderem transformar estruturas em ações. Vamos com calma, vamos tentar entender isso. Em termos sociológicos, desculpem, gente, bebi água e acabei errotando. Então, em termos sociológicos, é a tentativa de compreender estruturas por meio das ações dos indivíduos. Então, observa-se os indivíduos e sua relação com objetividade, com sua identidade, no meio entre todos, no seu meio coletivo, no seu grupo social. E como essas pessoas se relacionam no seu grupo social, como o seu corpo é esse meio de interação, de relacionamento. Então, muitas pessoas, vocês já devem ter tido experiências desse tipo, jovens, adultos, que antes de falar é o seu corpo que fala. O seu corpo tem voz. Imagine, eu estou aqui falando com vocês, estou em pé. É natural que eu esteja me movimentando mais do que eu estivesse se eu estivesse sentado. mas quando o assunto tem gênero, o seu corpo passa mensagens quando está no meio do grupo. Essas mensagens são subconscientes, atingem o subconsciente das pessoas. E as pessoas começam a se relacionar conosco a partir dessas mensagens subconscientes. Isso nós podemos perceber pelos discursos, pelas falas, pelos símbolos que utilizamos, pelas nossas formas de se vestir, por exemplo, como nós agimos diante de determinado desafio, fazer com que eu me apresente de uma forma mais frágil, uma forma mais forte, tudo isso, ou uma forma mais corajosa, uma forma mais medrosa, tudo isso faz parte da construção desse gênero, da construção dessa identidade. E que nós, ao desconhecermos isso, achando que aquilo é natural, aquilo não foi construído, e quando essa relação sua com o seu corpo, a relação do seu corpo com o meio, já que nós fazemos parte de um meio social, nós não identificamos esses elementos, acabamos já deixando de agir e melhorar e avançar por causa dos preconceitos, por causa dos estereótipos, por causa de todo um conjunto de adversidades produzidas de pessoas que, por alguma razão, que também ignoram, desejam fazer com que a gente se sinta inferior. Então, é muito cuidado em determinados momentos quando você vai lidar com alguém e alguém olha para você e fala de uma aparência, fala de algo que está na sua aparência. porque naturalmente o que a gente pode tirar daí de interpretação é que essas pessoas quando falam da sua aparência e a sua aparência é a mediadora da interação do discurso, do diálogo entre você e o outro, é que o outro alguma coisa não consegue interpretar a seu respeito. Então, ele vai usar o que na sua aparência para que ele possa pelo menos ter algum tipo de contato com você, mesmo que seja um contato assediador ou um contato ofensor. Entende? Vamos lá, vamos para a próxima. A teoria da performatividade da filósofa Jules Wotler, que é uma filósofa norte-americana, pressupõe que a distinção entre o sexo biológico e o gênero cultural é também uma construção cultural. essa filósofa criou essa teoria chamada performatividade. Vocês já devem ter ouvido falar em performance, pessoas que, artistas que se apresentam geralmente de uma forma que seja mais impactante da sociedade, daquele grupo com o qual ele está se relacionando. e, então, nesse momento, a gente chama aquilo de performance. Ele pode ter um homem que se veste de mulher como um travesti, por exemplo. Essa performatividade, segundo a filósofa, ela é construída socialmente, ou seja, o nosso meio com as pessoas que a gente vive, as pessoas que nos educam, as pessoas com quem a gente se relaciona, ela vai passando um conjunto de informações que nós vamos migrando do biológico, que é o sexo para algo mais cultural, que está mais associado ao que ela está chamando isso. Então, aqui tem uma imagem preto e branco, vocês podem ver, de um lado esquerdo da face tem uma aparência feminina, do lado esquerdo da face tem uma aparência masculina, que pode ser tanto masculino ou feminino. E o que vai definir isso? Pois bem, é isso que nós vemos, veremos. Então, eu trago uma charge aqui, uma cartunista chamada Laerte, em que ela trata sobre esse assunto. Vamos à charge antes de ler o texto que está embaixo. O que a charge nos diz? Um pai com o seu filho no colo, ele fala assim, meu filho, vou ensinar a você o que meu pai me ensinou. A vida de um macho gira em torno deste tripé. Futebol, carro e mulher. Ela está lá até apresentando na lousa, como se fosse um quadro. Preste atenção no seu pai, o menino vai pedir ajuda à mãe. A mãe não deu atenção para ele, o que ele fez? Pegou a malinha, botou nas costas e deu o pé. Ou seja, ele não gostou muito do que o pai falou, né? Porque o pai definiu o que é ser macho. Macho, tá? É uma relação que ele ainda não entende, mas vai entender muito em breve. Então, o destino anatômico para Butler, nosso filósofo, em nada determina nossos comportamentos. Significa, se eu nasço um corpo que tem o aparelho sexual masculino, significa que esse aparelho sexual masculino vai definir o meu comportamento. Ou seja, eu vou ser homem porque eu não vou ser um aparelho sexual ou um aparelho reprodutor masculino. Então, na verdade, é pela repetição, segundo a filósofa, pela performatividade que naturalizamos uma identidade de gênero. Ou seja, de tanto recebemos informações, segundo ela, de tanto recebemos informações por trás da outra do que é ser macho, do que é ser fêmea, do que é ser mulher, do que é ser homem, a gente acaba alguns assumem essa identidade e não se descobre. Às vezes, ele assumiu a identidade por causa da cultura. Tempos depois, décadas depois, é que ele vai ter uma revelação que não é bem assim. Aqui tem uma outra charge. Vamos lê-la. Escola também é aberto. Escola é o primeiro mundo. Bem-vindos e bem-vindas cunços e crianças. Aqui darão os primeiros passos para se tornarem homens e mulheres normais. Primeiro, vamos vestir a nossa camiseta azul para os meninos, rosa para as meninas. Estão lá as crianças com camisas de força. Os meninos com camisa de força azul, as meninas com camisa de força rosa. então, ao ouvir realmente, segundo a nossa filósofa, do tipo, você não deve fazer isso, pois é menina ou menino. A criança vai, aos poucos, assumindo essa identidade. Então, as crianças vão recebendo essas informações dos pais, dos adultos, do meio onde ela vive. À medida que ela vai absorvendo, a grande maioria vai se tornando, vai adquirindo aquela identidade de gênero pelo contexto social. Então, pode acontecer que uma dessas crianças se sinta estranha e aí é onde vai existir os conflitos íntimos, subjetivos. Até aqui, tudo bem? Ótimo. Pessoal, pode colocar aí no chat, manda seus comentários, faz comentários para o YouTube, gosto muito de receber os comentários do YouTube de vocês, mandem mensagem da forma que vocês acharem melhor, fale sobre suas dúvidas, comentem, é importantíssima essa participação para que a gente possa estar cada vez mais trazendo temáticas importantes, claro, para a formação de vocês, então, no terceiro ano, mas também para a formação para a vida, porque também é esse um dos meus objetivos com todas as aulas. Então, nossa segunda placa-chave, performatividade, anota aí, performatividade. Anotado? Excelente. Então, vamos lá? já estamos chegando ao final da nossa aula, que pena, mas, calma, esse é um tema complexo, eu decidi fazer uma aula mais curta para que vocês possam ter o tempo de pesquisar e refletir, ler as páginas e também mandarem as páginas. Eu quero construir esse tema e continuar com a pergunta de vocês, mandem suas perguntas que a gente vai construindo nessa temática. a criança ser estimulada a usar roupas vestidas e laços, ela vai naturalizando uma identidade dita feminina. Ou, ao contrário, ao ser estimulada a usar roupas de tons neutros, a ter comportamentos mais sérios e dominantes, naturaliza uma identidade masculina. Percebam que eu, de propósito, coloquei uma cor mais clarinha e dos meninos na cor azul. foi propostal, foi só para sair com o impacto e mexer com vocês, tá? Enfim, segunda é isso que acontece, a gente vai ouvindo, 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 ouvindo e vai adquirindo a identidade de gênero dessa maneira. Então, como eu disse, chegamos ao final de mais de uma aula de sociologia e, como todo final de aula, a gente tem aquele momento do nosso exercício de fixação, que é quando a gente para, responder as perguntas que caem no Enem, caem nos concursos que falam sobre esse assunto. Então, vamos lá, o nosso exercício, acompanhe comigo, lembrando que vocês que estão matriculados em uma das duas quais eu trabalho, vocês vão receber daqui a pouquinho um formulário de atividade com as páginas que nós utilizamos para a preparação da aula e com as opções de exercício de fixação, letra A, B, C, D e E. Então, vocês acompanham a leitura comigo, assim que vocês conseguirem, é só vocês escolherem essas opções, essa opção que vocês escolheram lá na aula. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, mesma coisa, não vai ter formulário, mas coloque lá no comentário que eu corrijo, tá bom? Então, vamos ao nosso exercício de fixação, acompanhe comigo a leitura. diga lá, menina, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser dona de casa, atuante, ou mulher de milionário. Dona de casa, atuante, ou mulher de milionário. Isso é um estrofe da música de Jorge Benjort. Bom, na estrofe da letra de Jorge Benjort e na imagem, se não tem imagem, eu decidi tirar a imagem, só na forma que na hora de editar que eu esqueci de tirar a frase, mas a imagem não vai interferir em nada. Então, na estrofe da letra de Jorge Benjort pode-se observar um modelo de socialização da mulher em que a imitação torna-se um ótimo momento de interação infantil de gênero. Sobre as relações de gênero, é correto afirmar letra A, o conceito de gênero se refere às condições de origem psicológicas e violência. Letra B, a discussão sobre a violência doméstica não deve entrar em pauta nas discussões sobre gênero. Letra D, a desigualdade entre homens e mulheres é historicamente construída, ou seja, não é uma desigualdade natural. Letra D, a discussão sobre a identidade corporal e a sexualidade feminina não fazem parte das análises sobre questões de gênero. E letra E, a visão feminina é constantemente romântica e, por isso, deve-se ater ao direito à maternidade, mas não à igualdade de condição de trabalho. Então, se precisem, leem novamente e escolham a corrupção que vocês acham que está correta. Tá bom? Assim, concluímos mais uma aula de psicologia e, antes de nos despedirmos, vamos àquela mensagem de todas as aulas. E eu trago hoje o filósofo Demóstenes, o filósofo grego, para passar uma mensagem. O que o Demóstenes mostra? Vamos lá. É extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Vamos repetir a mensagem Demóstenes. É extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. pensem e reflitam sobre essa mensagem de Demóstenes e comentem se achar necessário. Assim, concluímos mais uma aula de psicologia com a convicção de que nos encontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais uma aula de psicologia. Um beijo no coração de cada um de vocês e os vejo na próxima semana. Até lá.